O público lotou o auditório da matriz para ouvir uma das maiores referências nos estudos euclidianos. A professora Valnice Nogueira Galvão compartilhou com o público reflexões e impressões da obra-prima Os Sertões, de Euclides da Cunha. Quanto à ortografia, Euclides deixou um depoimento precioso numa carta, mostrando que, embora nostálgico da velha ortografia, sabendo saborear no significante o que há de material e se presta ao devaneio, acabaria por acatar aquilo que a modernização traria. Logo depois, foi a vez dos atores do Teatro Oficina entrarem em cena no auditório da praça. Arrepio dos pés e a cabeça o tempo inteiro. Transcoço, décimo quinto, paralelo. Meu papel é o Euclides da Cunha. É um livro que ele diz que é um livro não de defesa dos sertanejos, que é um livro de ataque à República Brasileira, e essa república que até hoje mantém dizimando pessoas, matando a periferia, matando o pobre, matando... Eu acho que é um grito de protesto. A mutação de apoteose é aquela transformação que a Caatinga tem, que ela é seca, ela é um deserto, mas uma chuva, tudo floresce. Então, o Euclides da Cunha, de certa maneira, ele teve uma mutação gigantesca, ele foi com uma cabeça republicana para Canudos, achando que a república estava arrasando em massacrar um tipo de vida antigo, e ele chegou lá, ele viu que aquilo estava tudo errado, e ele se transformou inteiramente, fez essa denúncia, e é importante trazer esse livro. A gente quis muito trabalhar com os Guarani, colocar eles em cena, num espaço nobre. A gente apresenta a nossa cultura indígena para fortalecer a nossa aldeia, para aumentar o nosso fossa. A gente estava cantando as palavras do Euclides, sabe? A ipsis literis do sertão, e de repente a gente estava cantando pelo público, e as pessoas assim, acompanhando com palma e tal, é muito incrível, né? Porque eu acho que para lidar com a complexidade brasileira, a gente precisa de muita arte, muita poesia. Não adianta só você escolher um lado e brigar pelo seu lado, você precisa de muita arte, porque a gente é muito complexo. Então, viva Euclides da Cunha!